Olá, estamos de volta aqui para mais notícias dos famosos para vocês, mas eu peço um favor para vocês que deixem o seu like, seu joinha aqui no início desse vídeo e assistam esse vídeo até o final, assim você fica informado com todas as notícias. Sem enrolações, vamos para a primeira notícia do dia. Rafael Cardoso está fora de Pantanal, entenda, vamos conferir. Convidado para Pantanal, Rafael Cardoso não participará mais da novela, é que a direção fez ajustes no elenco por conta de idades e tipos físicos dos personagens. O ator, então, acabou não se encaixando atualmente em Salve-se Quem Puder e já está até reservado para outra produção na Globo. Por hora, estão confirmados na trama Marcos Palmeira, como José Leôncio, Júlia da Lávia, no papel de Guta e Osmar Prado, que viverá o Velho do Rio, personagem recusado por Antônio Fagundes. As gravações foram diadas por causa do aumento dos casos de Covid-19, por isso, a novela deverá estrear só em 2022. Neto de Bendito Rui Barbosa, o autor da primeira versão, Bruno Leperi, escreve os capítulos, a direção será de Rogério Gomes. Esta foi a notícia do ator Rafael Cardoso. Se você gosta desse ator, deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para ele. E agora vamos por uma notícia muito triste, que vem abalando o mundo dos famosos. O ator Leo Kashi morreu aos 66 anos de idade, após sofrer de câncer no estômago. Ele morreu no Hospital Prince of Wales, às 8h32, com sua família lhe fazendo companhia. O ator parou de trabalhar depois que foi diagnosticado com câncer no ano passado. Leo estrelou em mais de 90 novelas e 70 filmes em sua carreira de ator de 4 décadas. Ele ganhou o prêmio de melhor ator com a Giovanni duas vezes no Hong Kong Filmes Wadsport Kents, de 92. Best Staker, de 2008. Leo deixa sua esposa, a atriz principal da TVB, Bárbara Chan Maywey. O casal teve três filhos. O mais jovem morreu aos 5 anos, em 2006, após uma batalha de 3 anos contra a leucemia. Outros dois filhos têm 22 e 26 anos. Sua morte ocorreu menos de um mês, depois que o veterano ator NG Mentite morreu aos 70 anos de câncer no fígado. Muito triste, não é pessoal? Mais um ator nos deixa nesse começo de ano. Que Deus conforte os corações dos familiares, que ele possa descansar em paz. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Ficamos por aqui e até a próxima notícia. Tchau, tchau!